E aí pessoal, eu sou o Luciano Lutti e isso é o trailer aí do time Anodo World. Mas nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa diferente do que eu fazia antes, que não vai ser analisar golpes e essas coisas não. Vamos a uma coisa mais profunda que é a confusa linha do tempo de The King of Fighters. E eu tenho aqui algumas teorias na minha cabeça e queria dividir com vocês e saber também a sua opinião aí nos comentários. Então vamos para o vídeo, mas pra não perder o costume, entra de vadora nesse like aí, caso ainda não seja um inscrito, inscreva-se. Agora sim, vamos para o vídeo. Esse time Anodo World, particularmente na minha opinião, eu acho que ele é o time mais nada a ver dentro de The King of Fighters. Mas isso não é uma coisa ruim não, muito pelo contrário, é uma coisa boa. Eu já havia falado em um vídeo anterior que esse time alternativo abre brechas para outros jogos também ingressarem dentro de The King of Fighters. Eu posso até estar errado, meio errado, totalmente errado, mas por um lado eu posso ter até um pouquinho de razão. Eu acredito que muitos de vocês sabem que todos os jogos da SNK participam do mesmo universo, só que em tempos diferentes. E que o primeiro The King of Fighters, o 94, não era pra ser um jogo de luta não, e sim um beat'n'up, aqueles brigas de rua tipo Final Fight e Cadillac e Dinossauros. E eu já falei aqui no canal em alguns vídeos que a primeira história, o de The King of Fighters 94, não tem muita ligação com o enredo de Orochi não. E isso só foi acontecer a partir do 95, devido ao grande sucesso que foi o primeiro game. E esse primeiro game, o The King of Fighters 94, é o responsável por unir algumas franquias da SNK e entre elas as duas mais famosas, que era Fatal Fury e Art of Fight. Primeiro veio Fatal Fury no ano de 1991, onde conhecemos Terry, Andy, Joe e o Gizzy. E no ano de 1992 veio Art of Fight. E ambos os games participam do mesmo universo, inclusive Gizzy aparece em Art of Fight. E apesar de Art of Fight ter sido lançado depois de Fatal Fury, seus acontecimentos ocorreram 10 anos antes de Fatal Fury. Então você já nota uma diferença de tempo aí. Então quando The King of Fighters 94 foi lançado, pela lógica, os personagens de Art of Fight, como Ryo, Robert e Yuri, deveriam ser 10 anos mais velhos do que Terry, Andy e Joe. Mas lá você percebe que todos os personagens parecem ter a mesma idade, inclusive a Yuri parece ser mais nova do que os 3 personagens de Fatal Fury. Então você já vê aí que The King of Fighters não respeita a linha do tempo que a própria SNK criou. E eu também já havia falado em um vídeo que ela própria não imaginava a proporção que esse game ia tomar, e o grande sucesso que ele ia fazer. Mas também ele tinha em mãos a oportunidade de tentar distorcer algumas coisas que aconteceram durante os seus games. E uma delas é a morte de Gizzy. Porque na história de Fatal Fury, Gizzy está morto. E eu sei que a SNK fez um reboliço aí e trouxe ele de volta. Eu explico isso melhor no arquivo que eu fiz dele. Confira lá, tá na descrição. Mas tem um game que na minha opinião é o único que respeita essa linha do tempo. É o Fatal Fury Wario Ambition. É um Fatal Fury em 3D que teve muitos que não gostaram, mas na minha opinião esse jogo é excelente. Bom, isso é questão de gosto. Mas além de eu gostar desse jogo em si, eles recontam a história de Fatal Fury. Em imagens de CG mostra Gizzy matando Jeff, onde esse morre nos braços de seu filho, apimentando a rivalidade desses dois. Andy também procura Gizzy para vingar a morte de seu pai. Mas você vê no decorrer de The King of Fighters que Terry e Gizzy tem uma rivalidade mais forte. Bom, mas o que eu queria falar nesse game é o seguinte. Ele respeita a linha do tempo por recontar a história de Fatal Fury e por mostrar o mesmo Gizzy que aparece em Art of Fight 2. Que caso alguns de vocês não saibam que eu duvido muito, ele é o último chefe de Art of Fight 2. E que também dentro do game aparece Ryo Sakazaki como Mr. Karate. Eu não estou muito lembrado se ele faz parte do enredo, mas aqui ele realmente aparenta ser um homem mais maduro com mais ou menos uns 10 anos mais do que Terry. O que para muitos podem até não parecer, mas que demonstra que esse Fatal Fury respeita a linha do tempo. E o que deveria ser uma regra dentro dos The King of Fighters. Mas lá como isso não ocorre, eles têm a oportunidade de trazer de volta e colocar quem eles quiserem. Mas é claro que eles tentam ajeitar algumas coisas aqui e ali para justificar a presença de cada lutador dentro da história. E também tem outras coisas que acontecem, como por exemplo os personagens e easter eggs dentro dos cenários. Que esse também é um quadro que eu estou fazendo aqui no canal e aos poucos eu vou fazendo e explicando. E terei mais atenção que é para não passar batido mais nenhum detalhe. O que eu vou falar aqui pode ser que não tenha nada a ver, mas repare bem. Nos primeiros The King of Fighters, os personagens que aparecem ao fundo geralmente são de Fatal Fury e Art of Fight. Mas com o lançar dos outros The King of Fighters, personagens de outros jogos também começaram a aparecer ao fundo. Como se a SNK quisesse trazer de volta alguns personagens. Um exemplo bem claro é Show Hayat de Kazuni Encounter. Que os acontecimentos desse game ocorrem em um possível futuro. Em um futuro mais adiante do que Garou Magdewoo e Show Hayat apareceu como personagem jogável em The King of Fighters 11. Ele era um personagem secreto e não fazia parte da história, mas ele estava presente ali. E eu sei que além dele tem outros personagens, mas eu estou só dando um exemplo. E além de personagens de Kazuni Encounter, também apareceu personagens de outros jogos da SNK, como o de Metal Slug. Já apareceu a Fio, o povo marciano, como easter egg nos estágios. Bom, como eu disse, eu não sei se tem nada a ver, é apenas uma teoria. E sabemos também que a SNK foi comprada por uma empresa chinesa e ela fizeram algumas modificações. Mas ainda falando em personagens que aparecem nos estágios, em The King of Fighters 13 vemos a presença de alguns personagens de Samurai Shodown. Como eu disse, eu não sei se tem nada a ver. Mas eu achei uma coincidência aparecer personagens de Samurai Shodown no jogo anterior e agora aparecer Anakururu. Pode até não ter nada a ver, mas eles podem ter tido uma ideia a partir daí. Tem uma personagem que aparece em um estágio de The King of Fighters 13 que eu acho muito parecido com a Mui Mui. Olha ela aí, o que vocês acham? É ela ou não é? Pode não ser, mas parece muito. E isso também junta a coincidência dela também aparecer em The King of Fighters 14. Mas pode ser que não tenha nada a ver mesmo, que como a Mui Mui e a Love Heart fazem parte de jogos de pachinko, já que a SNK não está mais investindo nessas máquinas, acredito eu que ela queria reaproveitar alguns de seus personagens dessas máquinas. E as cenas que contém nelas são realmente muito lindas. Mas ainda falando na Mui Mui, na máquina de pachinko Dragon Girl, ela é a personagem principal e ela possui a força do sangue do dragão. E nesse vídeo aqui, ela está lutando contra Kenso, que possui a força do espírito do dragão. Que dentro da história de The King of Fighters, ele tem os seus poderes e depois ele perde usando apenas ataques físicos. E tem uma pessoa misteriosa que eu já falei algumas vezes nele aqui no canal, que está muito interessado nesse poder. Esse é o Ron. E é uma história bem legal, mas eu não vou contar aqui não. Vou indicar pra vocês um vídeo do meu parceiro aí, Satellan News. Ele fez um vídeo falando sobre a Saga do Dragão. Lá ele explica com detalhes essa história. Depois de terminar de assistir esse vídeo aqui, dê uma conferida lá. O link está na descrição. E esses dois lutando na mesma tela e os dois tendo poderes do dragão, possa ser que tenha alguma ligação aí. Bom, eu não sei, mas quando o game for lançado, tiraremos essa dúvida. Mas tanto a presença da Mui Mui quanto da Love Heart, no site oficial da SNK, fala muito pouco sobre as duas. Falam um pouco sobre os seus propósitos, mas não justificam a presença delas no game. A única que foi justificada a presença foi a Nakururu. E mesmo assim foi uma coisa bem breve. Já que ela pertence ao jogo Samurai Shodau, que seus acontecimentos são muito antes de The King of Fighters. Mas o que eu estou querendo dizer é que a presença desse trio abre possibilidades e personagens de outros jogos fazerem parte de The King of Fighters. E isso é bom para nós jogadores. E essa linha do tempo confusa de The King of Fighters pode até ser meio difícil de entender. Mas temos que ter em mente que agora a SNK está sob nova direção. E essa galera que está no comando está tentando trazer de volta o antigo brilho que The King of Fighters tinha. E quem sabe que daqui pra frente podemos ver vários personagens não como easter eggs, e sim como personagens jogáveis dentro de The King of Fighters. Bom, pelo menos eu torço por isso. É isso aí pessoal, vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que muitas das coisas que eu falei aqui nesse vídeo são apenas teorias. Mas uma boa parte realmente faz parte da história do game. Mas vamos aguardar o que esse The King of Fighters ainda possa nos oferecer. Como vocês repararam até agora, não apareceu nenhum personagem nos estágios. E nisso só poderemos ter certeza na versão final. Apesar de algumas pessoas já terem em mãos a versão final do jogo e colocaram alguns vídeos no YouTube. Mas só que agora eles ficaram privados. Tá ligado né? Pra evitar confusão. Mas tem nada não, o dia do lançamento vai chegar e todo esse segredo vai acabar. Valeu, fico por aqui. Um abraço e tchau. Até o próximo vídeo.